E aí galera que acompanha o canal Tão do Cão, tudo bom com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo de 2015 e eu espero que nesse ano a gente consiga atingir grandes marcas e melhorar ainda mais o nosso trabalho Tudo isso com a ajuda de vocês Pra vocês que ainda não conhecem o nosso trabalho vocês podem se inscrever aqui no canal e também podem curtir nossa fanpage lá no facebook e assim poder acompanhar todo o nosso conteúdo E no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um assunto que muita gente tem dúvida que é a visão dos cães Existem muitos mitos como o cão só enxerga preto e branco se ele consegue ou não enxergar no escuro E eu espero deixar esse assunto bem claro pra vocês Vamos acompanhar o vídeo então? Pra começar, os cães não enxergam as mesmas cores que a gente Isso porque em nossos olhos existem células, cones e bastonetes Os cones são responsáveis pelas cores E uma pessoa normal apresentam três tipos de células cone que são os cones sensíveis a vermelho, o verde e o azul E através da mistura desses três que a gente consegue enxergar todas as cores que a gente pode ver hoje Os cães, por outro lado, apresentam só dois tipos de cone Isso é, restringe o número de cores que eles podem ver Eles não conseguem enxergar nem o vermelho nem o verde É, mas se você achava que o seu cãozinho só conseguia enxergar o preto e o branco Você tá muito enganado Mas apesar de ele não conseguir enxergar algumas cores Eles têm uma visão muito boa do que tá acontecendo ao seu redor Isso porque ele tem uma visão periférica muito maior do que a nossa E um olhar muito mais sensível ao movimento Enquanto a nossa visão periférica chega a mais ou menos 180 graus A de um cão pode chegar a 250, é mais ou menos aqui, ó Isso porque o posicionamento dos olhos dele é muito diferenciado do nosso O deles é mais lateral e o nosso é mais frontal Um cão, mesmo não tendo sido treinado a atravessar a rua Sabe exatamente a hora certa de atravessar Isso porque ele consegue acompanhar o movimento dos carros e das pessoas ao seu lado perfeitamente Mas em compensação, a não poder ver as cores como a gente consegue enxergar De noite eles levam muita vantagem Se eu apagasse todas as luzes agora e eu e a Texas tivéssemos que achar um objeto escondido em algum lugar Com certeza ela acharia a primeira Isso porque eles herdaram essa característica de visão noturna Que não é bem uma visão noturna Dos seus ancestrais, que tinham que atuar como caçadores Um canídeo primitivo que não conseguia enxergar no escuro era um animal morto Outro fato curioso também é que a maioria dos cães apresentam hipermetropia Que é aquela dificuldade de enxergar objetos quando você está próximo a ele Aí você deve estar se perguntando, ué, mas por que meu cão sempre tenta chegar o mais perto possível para enxergar o objeto? E a resposta é, na verdade, quando ele se aproxima do objeto Não é para enxergar melhor, mas sim poder cheirar ele melhor O instinto falejador dos cães fez com que sua capacidade olfativa seja muito mais desenvolvida do que a sua visão, certo? Outra curiosidade também Os cães não conseguem ver televisão como a gente consegue Isso porque eles não conseguem entender o movimento se alterando rapidamente Como isso aqui Ele não consegue analisar isso aqui numa televisão Mas ele conseguia muito bem ver a troca da imagem Por exemplo, se o fundo trocado de cor ou eu saísse dessa posição fosse para outra posição Por isso é muito comum ver vídeos de cães assistindo televisão Mas isso não é porque eles estão realmente assistindo a televisão É porque eles viram algum movimento estranho acontecendo e focaram a atenção para ela É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham entendido, desmistificado esse assunto tão polêmico que é a visão dos cães Para quem não está sabendo, o soldado notrado do cão já está de volta É só acessar nossa fanpage e mandar sua fotinho com o seu cão lá As dados, as informações de vocês E já estamos correndo E é isso aí, galera Fiquem atentos às nossas redes sociais Porque esse ano eu vou fazer muita promoção A nossa parceria, Canary Spirit, vai dar muitos brindes para a gente E a gente vai acabar distribuindo para vocês Certo? E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da Taducão Quinta-feira que vem tem mais E é isso aí Até semana que vem, galera Tchau, tchau